Alegria do Senhor é a nossa força, alegria do Senhor é a nossa força Alegria do Senhor é a nossa força, alegria do Senhor é a nossa força Alegria do Senhor é a nossa força, alegria do Senhor é a nossa força Alegria do Senhor é a nossa força, alegria do Senhor é a nossa força Alegria do Senhor é a nossa força, alegria do Senhor é a nossa força Alegria do Senhor é a nossa força, alegria do Senhor é a nossa força Alegria do Senhor é a nossa força, alegria do Senhor é a nossa força Tchau. 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 Tchau.